Galdino, como foi que iniciou a sua carreira? Ela iniciou na escola, né? Graças a um professor de educação física que um dia montou uma equipe para treinar no contraturno e convidou quem quisesse participar. E eu e mais alguns amigos fomos participar dos treinamentos no contraturno escolar. Sempre à tarde fazíamos os percursos e depois ele nos encaminhou à fundação para treinar com o professor Ivo da Silva. E lá tinha, entre outras provas, fazia rústica, eu nem conhecia a marcha e nem queria fazer muito, né? Porque a marcha, pô, rebolar daquele jeito. Até que disseram, ó, tem os jogos escolares, que serão uma seletiva para... Eu tinha o regional, jogos escolares, uma seletiva para ir à Concórdia, no GESC Estadual. E eu fiz a marcha e os 5 mil, e eu me classifiquei na marcha. E aí o Claudio Ouzer, na época. E ali começou a história da marcha, marchar em treinamentos. Você tinha quantos anos quando você começou? 15 para 16 anos. Eu ia fazer 16 anos, 15 anos, 16. Aí no ano seguinte eu fui participando de competições regional, estadual. Em 1985 participei de Jogos Abertos em Brusque, jubileu de prata, né? 25 anos de Jogos Abertos. No ano seguinte, em Joinville, fui campeão, em 86, campeão de Jogos Abertos pela primeira vez. E de lá em diante, eu venci os Jogos Abertos 16 vezes. Uma medalha de prata, perdi para o Bajo em 2001, lá em Itajaí. E depois em 2002, em 2004, se não me falha a memória, 2004, 2005, eu conquistei a medalha de ouro lá em Joaçaba. Foi a minha última medalha nos Jogos Abertos de 2005, se não me falha a memória. Então essa foi a minha carreira que iniciou, lá na escola, graças a um profissional de educação física. E me fez ir ao mundo, né? Conhecer mais de 30 países. Participar do primeiro sul-americano em 87, lá em Santiago do Chile. Fui terceiro, medalha de bronze. Meu primeiro mundial em 88, no Canadá. Depois vieram o meu primeiro título sul-americano em 89, em Medellín, na Colômbia. E outros títulos, né? De campeonatos brasileiros, sul-americanos. 91, o Jogos Pan-Americanos de Havana. Fui quarto colocado. Participei em 95, depois, em Mar de Plata. 2003, em Santo Domingo. Quarto colocado e quinto. Então foi uma história muito boa que aconteceu na minha vida. Minha formação foi em cima do esporte. Minha formação acadêmica. Minha história de vida começa lá, profissionalmente, na adolescência, como servente pedreiro. Mas graças ao esporte eu trilhei. Não que ser servente seria indigno, mas todo trabalho é digno. Acredito nisso. Mas eu consegui galgar, principalmente, aquilo que eu queria. A minha formação acadêmica. Que era na área do esporte, na educação física. Então, essa formação que eu tenho, né? Pelos exemplos que tive. Trabalhei muitos anos com o professor Ivo da Silva, que também foi um abnegado. É um abnegado do esporte, da marcha. Depois trabalhei com o João Sendeschi. A Olimpíada de Atenas, né? A minha última Olimpíada, que veio lá em Barcelona, 92. Atlanta, 96. E Atenas, 2004. É uma Olimpíada mística, né? Nos bancos de escola, você estudava sobre a história da mitologia grega. E falava sobre o berço dos jogos. E chegando nos Jogos Olímpicos, tem toda essa história, essa mística, né? Foi mais simples, uma Olimpíada simples, mas ela tinha muita história. Então, ela foi singular pelo que aconteceu em 2004, lá em Atenas. A participação dos Jogos Olímpicos, uma prova de 50 quilômetros. Muito difícil. Você luta contra os seus monstros, seus desafios. Chega ao final da prova com muito estresse físico, né? E emocional. Você chega a chorar. Quem faz uma maratona, uma prova longa, sabe o que é isso. Quando você supera aquele desafio, não é só o vencer, né? Vencer, ser campeão, mas o vencer, você mesmo, né? Vencer os seus desafios. E quando você chega no final de uma prova, passa todo um filme na sua cabeça. Aí você sai dali, do corredor da zona mista, que é chamada, né? Que você passa pela imprensa, dá entrevista. E depois vai lá para o vestiário. Aí tem um outro momento que é só teu. O desafio, o que deu certo, o que deu errado. As dores. Ir para o chuveiro, não conseguir tirar o tênis. Então, você fica meio numa solidão. Que isso mostra como você tem que superar na vida, né? Após uma dificuldade, após um estresse, o recomeço. Então, voltar para a sua família, voltar para o seu país, para os seus amigos. E com aquela sensação que você fez do seu dever cumprido. Então, essa minha história de vida passa. Então, isso aqui é um resumo, né? De tudo, registra, relembra os amigos. Principalmente, tudo que foi superado. Mas, o exemplo que fica dos meus amigos e daquilo que a gente possa deixar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.